Oi gente, eu tô aqui com o Moto G4 Plus, lançado no primeiro trimestre de 2016 e eu vou fazer o review desse aparelho pra vocês. Começando com a construção desse aparelho. Essa capinha traseira, ela é feita de plástico e ela tem uma textura aqui e ela é bem flexível. Na parte da frente a gente tem o Corning Gorilla Glass 3, que é a proteção da Corning contra riscos e arranhões. Na lateral direita tem o botão Power e os botões de volume. Do lado esquerdo a gente não tem nenhum botão. Na parte de cima a gente tem a entrada de fone, que é a entrada T2, 3.5mm. E aqui a gente tem o USB tradicional. Aqui tem a câmera, um flash duplo, que é pra equilibrar o tom de amarelo, o tom de azul na foto. A única diferença visualmente... Deixa os passarinhos cantarem. A primeira diferença desse Moto G para o Moto G4 normal é esse botão, que na verdade não é um botão Home, é só o sensor de digital do aparelho, que não tá reconhecendo agora. Excesso de tentativa, você sente mais tarde, que bom né? Ele tem 153mm de altura, 76,6 de comprimento e 9,8 de espessura. Esse aparelho pesa 157g. Abrindo aqui a traseira, a gente tem duas entradas para cartões SIM e uma para microSD. É expansível até 128GB. Ele tem uma proteção contra respingos, não revestimento e não é a prova d'água. Você não pode mergulhar ele como alguns telefones da Motorola e da Sony. Não pode? Não. É só contra respingos. O Moto G4 tem um chipset Qualcomm Snapdragon 617, um processador quad-core de 1.5 GHz Cortex-A53, somado a mais um quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 também. A GPU dele é um Adriano 405. Ele vem com 2GB de memória RAM, a versão brasileira do Moto G, e 32GB de memória interna. O desempenho desse telefone no AnTuTu foi de 45.888. A nível de comparação, o Moto G4 ficou abaixo do iPhone 5S que foi lançado em 2013 e também do Galaxy A9 que foi lançado em 2016 com o Moto G4. A tela do Moto G, ela tem 5.5 polegadas. Isso resulta numa densidade de 401 pixels por polegada. Essa tela é uma tela IPS LCD, a mesma tecnologia encontrada nos iPhones atualmente. A câmera traseira do Moto G tem 16 megapixels. A resolução chega a 4.608 por 3.456 pixels. Ela tem uma estabilização digital e um dual flash. E também tem uma estabilização de vídeo. A quantidade de quadros por segundo é de 30 fps. A conectividade desse telefone, ele tem Wi-Fi ABGN. A versão do Bluetooth desse telefone é a 4.2. O GPS desse telefone é aGPS, GLONASS e Beidou. Ele tem acelerômetro, sensor de proximidade, giroscópio, impressão digital. Ele não vem com bússola, na verdade eu não sei se isso afeta muito na hora de você usar um mapa. Mas é estranho porque a versão normal do Moto G vem com a bússola e a Plus não vem. O Moto G vem com rádio FM, o que é bem difícil de encontrar nesses novos smartphones. A versão Plus não vem com televisão e o Moto G4 normal vem com televisão. A bateria dele é de lítio e vem com 3.000 mAh. Você encontra o Moto G4 Plus no varejo pelo valor de 1.319. E no site da Motorola ele está custando R$1.499. É isso? É. É isso pessoal? Isso é tudo pessoal. Mas eu falo.